Tudo por amor, porque Deus o sabe. É por amor que estamos aqui. E entre esses feitos também de Deus, nós aprendemos que a verdadeira alegria vem do grande cuidado de Deus para conosco. Não só nós amamos, como Ele cuida de cada um de nós. E aí hoje eu tive o privilégio de encontrar o irmão Carlos, chegando em Salvador, eu fiquei até a casa dele falando desse privilégio de ser cuidado por Deus, através da igreja, através dos irmãos, através dos recursos que o próprio Deus tem que levantar. E isso é cuidar, é cuidar, e Deus tem que cuidar da gente, Deus tem que cuidar do seu povo. A verdadeira alegria vem do grande cuidado de Deus. 1 João 5,18, ele diz a ninguém, ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. Por quê? Pois Cristo, o Filho de Deus, protege com segurança e o maligno não pode por mais as suas mãos dEle. Deus cuida, Deus ama, Ele demonstra o seu cuidado para o seu povo todos os dias. Ele dá o bom de cada dia, Deus levanta pessoas para cuidar dos que são feridos. Deus cura as feridas. E o salmista, ele expressa isso de uma maneira, em alegria. O salmo é um salmo de alegria, é um salmo que transmite alegria. Entre os grandes feitos de Deus, também podemos contar com o seu cuidado diário, todos os dias. Talvez a revelação mais impactante desse versículo é a certeza de que Deus mantém sobre nós um olhar paternal. é aquele olhar de pai que ainda vê os filhos como crianças que precisam de cuidados, não como um pai que repreende, não como um pai que só pensa em reprimir, mas com um olhar paternal, um olhar de cuidado. Aquele olhar que vê além da aparência, aquele olhar que consegue ver o coração ferido, aquele olhar que percebe, que por trás de um sorriso, a feridas, a cicatrizes, a precisos de cuidado. Deus nos olha assim, porque ele conhece o nosso dia a dia. Não há como esconder nada de Deus. E esse Deus cuida de nós. Sabemos que podemos contar com o cuidado de Deus. E isso gera alegria nos nossos filhos.